Conta com o Bruce Lee Como é que foi de carnaval? Ah, carnaval, meu amigo, é uma canseira, né? Mas eu tenho mais de 20 anos de carnaval Morri em São Paulo, das escolas todas e tal Não me fala mais de carnaval, já passou Acabou, morreu, vamos embora, agora está ano que vem Segue a vida Agora tem Copa Agora vem Copa, é verdade Por falar em Copa, existe uma preocupação brásica com segurança Eu pensei em chamar a turma da Copa E mandar elas fazerem uma viagem lá para o alto do Brasil Para ter uma aula com o cara que talvez tenha construído a casa mais segura que existe É uma coisa muito estranha Eu soube que existia isso Foi atrás do negócio, foi atrás e existe mesmo Por exemplo, a gente tem aqui até essa decisão Amarrou uma pessoa no meio da rua Bobagem, a pessoa fazia uma... Primeiro que é um absurdo fazer uma coisa dessa, né? Mas tem umas outras maneiras Como essa que eu vou contar para vocês Que é lá em Porto Velho Porto Velho? Lá em cima do Brasil? Lá na ponta de cima do Brasil Pois é, bem longe aqui do sudeste brasileiro e tal Onde a gente vive Tem um cara que é completamente preocupado com segurança E ele construiu uma casa com tudo que existe de segurança Que ele inventou Não existe em lugar nenhum, não existe em nenhuma loja e tal Que é um cadeado da casa Então ele fabrica um cadeado Que é tamanho, você está vendo aqui na minha mão Digamos um saco grande de, sei lá, de açúcar De três quilos e tal Aquilo é um cadeado da casa dele Que para abrir aperta aqui, fecha ali Abre aqui, abre acolá e tal Primeiro, eu passei dois, três dias lá Tentando chegar perto da casa dele Que ele não tem a menor chance O filho dele disse assim Não adianta bater que ele não atende a empresa de jeito nenhum e tal Ele é um cara baixinho, magrinho Fala baixinho, fala baixinho E eu não queria Depois, não sei porquê Talvez a minha insistência Eu fiquei caçando ele na cidade Quando ele andava Pô, mostra um pouco e tal E ele acabou topando Ele se chama Zé Félix Zé Félix Zé Félix Zé Félix E o que ele faz? Ele fez a casa dele, né? A casa dele A casa dele, entre outras coisas Quando eu estive lá E ela tinha inclusive um jacaré Porque a casa dele tem vários níveis Tem vários níveis E no nível mais baixo Tem um negócio que fica tudo escuro, né? E que tem um poço de água enorme E lá ele tem um pequeno jacaré Que vive lá Então se tudo der errado O cara conseguir quebrar Não sei o que Entrar, entrar O cara vai começar a examinar a casa Tem um momento que ele vai ver aquela água Vai dizer Pô, tem alguma coisa aí No que ele entrar O jacaré Nhoca nele Então tem até isso Tem até isso As portas da casa dele Tem uma série de cuidados Você abre aqui Abre de lá Puxa daqui Aí é que vai dar certo E tem uma série de outros truques Truques, por exemplo Você abre um armário Tem na casa Você entrou na casa Abre um armário Você abre um armário Aí se você entra inteiro Você no armário E você fecha a porta Quando qualquer pessoa abrir Não vai mais ver nada lá dentro Porque tem um negocinho Que você abre Passa para o andar de baixo Anta não sei o que E reaparece na outra sala Tá? Então tem uma outra sala dele Que tem uma mesa Você chega na mesa A casa dele Empurra A mesa Tem um buraco Ele desce por esse buraco E se esconde em um outro lugar A casa dele é toda cheia Dessas pequenas minúcias Você vai abrir uma porta Ah, e tem uma outra coisa Ele anda com 500 chaves penduradas São as chaves da casa dele Porque como ele vai inventando Todas essas coisas E vai acrescentando Ele tem que decorar aquilo Então ele quer Ah, quero te mostrar não sei o que Então ele demora Faz isso, faz aquilo Por exemplo Esse negócio dos andares É muito esquisito Porque você entra na casa Vai até a cozinha Vai na copa Vai, volta Isso e aquilo Não é uma casa normal Mas aí ele começa Abre uma gaveta Essa graveta Tem uma coisa escondida Que desce pro tubo Pra entregar um negócio Que vai sair lá embaixo Pra garantir água Se eventualmente faltar água E ele é obcecado por isso Ele vai acrescentando Acrescentando isso Tem cadeados dele Ele tem medo do que? De se assaltar? Eu não sei se já teve Uma convulsão social Ele tem pavor De que alguma coisa dele Seja feita Ele manda fazer Pega pneu De caminhão grande Ele pega o pneu Sem mais nada Só a roda do pneu Em cima daquilo Ele faz um lugar Pra virar uma Pra você ficar na varanda Vendo Então aquele é a base Que é uma coisa bem pesada Aí tem uma outra coisa Mais pesada em cima Aí você senta em cima Que era uma cadeira De barbeiro Que ele botou Uma série de outras coisas Pra ficar bem fólida E ele diz assim Ninguém nunca vai roubar Uma cadeira da minha casa Claro que não Não dá pra fazer Uma coisa assim Agora Ele nunca foi assaltado Ele nunca foi assaltado De jeito nenhum Então eu não sei Por que que ele faz isso Ele é muito feliz Ele é suave Fala suave Devagarzinho Antes de ele entrar nessa Ele não tinha sido assaltado Não Ele nunca tinha sido assaltado Mas começou a saber De assaltos Assim na região Aí ele deu um negócio nele Ele disse Nunca isso vai acontecer comigo Eu fiquei pensando Aqui em São Paulo Que tem toda essa coisa De assalto a toda hora Assalto a toda hora Podia convocar esse maluco Pra ele dar umas sugestões Pra gente aqui De um jeito de acabar Com um certo tipo de assalto Porque ninguém entra na casa Que ele bolou E não tem o risco Do cara não conseguir sair Tem, claro Com tanta coisa A ele próprio É, ele próprio Vai sair e não consegue Tá todo Pois é Tanto que ele Quando eu comecei a tentar Falar com ele O filho dele vinha E sim me dizia assim Meu pai não fala com ninguém Não adianta Passava de tarde Eu passava lá Bati a palma Ô, será que ele Não topa falar agora O filho desse Meu pai não fala Ele não quer que ninguém conheça Ninguém veja o rosto dele Ele quer ser a pessoa Mais segura do planeta Deve estar trancado lá Até hoje, né? Tá certo Você gostaria de ter um jacaré Na sua casa, Sadenberg? Não Absolutamente não Acho que nem pode mais, né? Acho que não, né? Não pode não Mas lá em cima pode, né? Ah, lá pode Pode tudo E deve ter oferta abundante De jacaré lá Ô, ô Com o Bruce Lee Maurício, até mais Vamos pra próxima Tchau, Tchau, tchau O que é isso?